Hoje eu falei para vocês que eu ia dar um talento aqui ó, na cabelaria galera Tá zoado demais, porém hoje eu vou passar no salão de beleza né, dar um talento aí na carcaça E vocês vão acompanhar esse vídeo até o final galera, porque tem bastante coisa que vai acontecer aí para vocês Tô aqui mais com o meu irmão, bolado demais E ele já cortou o cabelo, como é que tá aí o cabelinho? Tá bom né? Vai, mostra pra nós aí Olha aí galera ó E qual que é a pegada também, quer ver? Aproxima mais um pouco aqui Ó, tem as entradas também ó, como vocês podem ver aí ó, igual eu As entradas, mas as minhas eu acredito que é um pouco mais né, meu irmão ele tem a testa menor Minha testa é um pouco maior, olha o tamanho da lapa Entendeu? Então isso é genética né, nosso pai era assim né? Normal né? Normal, e qual que é a pegada galera? Vocês que é aqui de Aparecida ou Goiânia, pô e quer pintar sua casa, quer pintar sua empresa, o que seja Não é porque é meu irmão não, mas dá para um bom pintor Então, hã? Não? Lá ele Olha, eu tô tentando te elogiar aqui, oi Não? Nem por ruim Nem por ruim O contato dele vai tá na descrição, manda mensagem pra ele aí, vê o orçamento Você também vai na casa né, uma pra ver, pra fazer orçamento e tudo mais né? Vou E é isso aí, sem michuruca galera, pô, muitas das vezes as pessoas querem contratar as pessoas pra fazer serviço barato né, velho? Nunca vi isso, pô, você quer um serviço top, bem feito, então tem que pagar o valor galera Pô, o cara sai da casa dele pra fazer um puta trabalho, pra chegar lá, ah, você faz isso, faz aquilo, dá um desconto né, lô? É do jeito, geralmente é assim né? Pois é, o pintor não vai lá e chega e fala, ah, posso deixar sem fazer esse serviço? Posso fazer mais ou menos? Mas não é assim galera, você quer um serviço bem feito, então paga o valor Vou levar o meu irmão na praça galera, porque, pô, tá parado, tá sem treinar, sem fazer nada Acabamos de chegar aqui na praça galera, vocês podem ver aí, é uma praça um pouco mais abandonada E vim aqui uma vez já galera, faz tempo, hoje é meu irmão que tá aqui, qual que é a pegada, Luan? Ó, vão fazer três séries, a gente vai fazer cinco barra fixa e vão fazer dez flexão Então vai ser um circuito, então você vai sair da barra, vai na flexão e depois você volta pra barra de novo Eu acredito que você consiga, bora lá? Aqui ó, essa aqui galera é a barra fixa Então, o meu irmão vai tá fazendo Aí essa mais alta aqui né, melhor Vai tá fazendo cinco Cinco barra fixa, aí nós já caí na flexão Vamos lá hein Representa, passou o queixo e desce bem Uma, duas, três, quatro, cinco Ok Flexãozinha agora Você percebeu que tá entravado hein Bora lá, desce bem, vai Uma, pode fazer mais rápido Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É, rapaz, o trem é zique hein Mas e aí Luan, por que que você desistiu do treinamento, da academia? O que aconteceu? Ah, sem motivação mesmo Sem motivação que é esse trem de academia? É, eu não tô focado não, eu nem treino, essas coisas assim Top, pancada E você, tem o sonho de conquistar alguma coisa De fazer alguma coisa na vida Alguma coisa assim que você tem em mente? Ai Tenho o sonho de um dia ter minha empresa né Sua empresa né Empresa de pintura né Abri uma empresa no meu nome né Top demais, você já sabe o que precisa fazer? É ter o dinheiro Pra abrir a empresa né É, essa é a pegada Aí emitir nota, essas coisas Tudo, você vai ter que ter A verba pra você conseguir pegar a obra né É, o dinheiro que manda né véi Dinheiro não é barato não Quer dizer, bora lá, segunda série agora? Vai lá hein parceiro É, cinco Força, é a segunda ainda, não é nem a terceira Vai, uma Duas Três Quatro Cinco E aí, judiação rapaz Não tá mais não, tô travado Já travado mesmo Travado, travado Tentador E aí, cidadão Chega Vai, bora tentar, bora insistir ué Raça Vou fazer umas dez flexão aqui Vai lá, dezinho Ó, e faz mais rápido que fica mais fácil de fazer Aí, uma Duas Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É parceiro E é isso galera Pra assim aqui Aquele jeitão Ê Luanzinho, o trenzinho tá feio mesmo hein O trenzinho tá feio rapaz A resistência sua tá lá embaixo hein A resistência sua tá feio Você tá doido Caraca tio Tá bom demais Tá maluco rapaz Ó, eu tenho que voltar os trens hein véi Fazer alguma coisa Trenzão PT corre agora aí Não, chega Tá bom Aí, aí galera Mas é isso aí Grande momento de cortar o cabelo Dá um talento aí galera Que eu já tava passando vergonha Pela segunda vez aqui no corte de cabelo Mas o Brabo Se apresenta aí pro canal É o Pastor Barbie Vambora hein Já cortei o cabelo aqui uma vez galera Diferenciado demais O cara é rápido Porque sabe o que faz E para vocês que querem cortar o cabelo aqui galera A localização é o que? Rua 25C Quadra 159 Lote 4 Aqui no setor Garavelo Próximo ao Pão Rei né Pão Rei, bem atrás do Pão Rei Não tem erro Top demais Bora lá então campeão Vamos embora Cortar o cabelo né Bora, bora Resultado final galera Top, top Resolvi fazer uns cortezinhos Galera Como vocês podem ver aí O que vocês acharam Esse aqui é o cortezinho Esse trem aqui é cicatriz Entendeu? Esse aqui não é trem não E fiz na sobrancelha também Um pipozinho aí É rapaz E ó Como é que tá Até o shape ficou mais boludo hein Baby hein Monstro Galera eu gosto desse estilo de cabelo assim Eu falei pra ele sabe Um corte aonde acompanha A anatomia da minha cabeça sabe Um pouco mais redonda assim ó Entendeu? Eu corto esses lados Fica top demais galera Aí ó Esse é o corte de cabelo que eu curto pra caramba O cara entende Sabe cortar Entendeu? Tem a destreza E é isso aí véi Até fiquei maior ó Pancada é demais Show Então galera Se vocês querem cortar aí Entendeu? Ter realmente uma aparência diferenciada Vem aqui no salão dele Vou tá deixando aí o endereço Pra vocês virem Que é sucesso né parceiro Corta aqui já tem bastante tempo Se as pessoas quiserem Entrar em contato com você Marcar o horário Só se inscreva no Instagram Lá é o Pastor Barbie E vambora Marca o horário Vem também ter essa experiência E ficar grandão desse jeito aqui também Top Instagram dele tá na descrição Só acessar galera Nós